Deus do céu, os boi vão morrer tudo queimado Eles não tem pra onde ir Eles voltaram, então o fogo tá cercando eles Olha isso, que judiação Eles não tem pra onde ir Eu vou ali na sede da fazenda O fogo tá cercando eles Gente, eu vou botar no grupo ali das mulheres do agronegócio Vocês vêm de quem é essa fazenda? Perto de... De Carmolândia Depois de Carmolândia, próximo do... Do Costelão Agora, quantas horas? Duas horas da tarde Pelo amor de Deus